Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado. E vamos falar do continente africano, ele está se partindo em dois? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, uma grande fenda, estendendo-se por vários quilômetros, apareceu repentinamente no sudoeste do Quênia. Essa fenda, que continua crescendo, fez com que parte da rodovia Nairobi-Narok colapsasse e houve uma considerável atividade sísmica na região. Agora, os pesquisadores alegam que, daqui a milhões de anos, o continente africano pode se dividir em dois grandes pedaços de terra. Em um artigo para o site The Conversation, Lúcia Pérez Dias, pesquisadora do Departamento de Pesquisa sobre Dinâmica da Falha na Royal Holloway, em Londres, explicou como isso pode acontecer. A Terra é um planeta em constante mudança, embora, em certos aspectos, a mudança possa ser quase imperceptível para nós. As placas tectônicas são um bom exemplo disso. Porém, de vez em quando, algo dramático acontece e leva a novas questões, assim como a possibilidade do continente africano ser dividido em dois. A litosfera da Terra, formada pela crosta e pela parte superior do manto, é dividida em várias placas tectônicas. Essas placas não são estáticas e se movem em relação umas às outras em velocidades variáveis, planando sobre uma astenosfera viscosa. Exatamente qual mecanismo ou mecanismos estão por trás de seu movimento, ainda é algo que vem sendo discutido, mas, provavelmente, isso inclui correntes de convecção dentro da astenosfera e forças geradas nos limites entre as placas. Essas forças não simplesmente movem as placas ao redor, elas também podem fazer com que as placas se rompam, formando uma fenda e, potencialmente, levando à criação de novos limites. O sistema do Vale do Rift, no leste da África, é um exemplo de onde isso está acontecendo atualmente. Aliás, o Vale do Rift, na África Oriental, estende-se por mais de 3 mil quilômetros, desde o Golfo de Aden, ao norte, até o Zimbábue, ao sul, dividindo a placa africana em duas partes desiguais, as placas Somali e Núbia. Quando a litosfera está sujeita a uma força extensional horizontal, ela se expandirá, tornando-se mais fina. Eventualmente, isso irá se romper. Esse processo é acompanhado de manifestações superficiais sobre a forma de vulcanismo e atividade sísmica. As fendas são o estágio inicial do colapso de um continente, e, se bem sucedida, podem levar à formação de uma nova bacia oceânica. Um exemplo de um lugar na Terra isso aconteceu, é o Oceano Atlântico Sul, que resultou do desmembramento da América do Sul e da África, por volta de 138 milhões de anos atrás. O abre aspas rifteamento, fecha aspas continental, exige a existência de forças extensionais grandes o suficiente para romper a litosfera. O rift do leste africano é descrito como um tipo ativo de fenda, no qual a fonte dessas tensões reside na circulação do manto subjacente. Por baixo dessa fenda, uma grande pluma do manto está subindo em direção à litosfera, fazendo com que ela enfraqueça, como resultado do aumento da temperatura, sofrendo alongamento e com tendência de quebrarem uma falha. No sistema da África Oriental, uma série de vales rift alinhados, separados por grandes falhas de delimitação, pode ser claramente vista do espaço. Nem todas se formaram ao mesmo tempo, mas seguiram uma sequência que começou na região de Afar, no norte da Etiópia, há cerca de 30 milhões de anos. E se propagou para o sul, em direção ao Zimbábue, a uma taxa média de 2,5 a 5 centímetros por ano. O rift do leste africano é o único da medida em que nos permite observar diferentes estágios de rift ao longo do seu comprimento. Para o sul, onde a fenda é jovem, as taxas de extensão são baixas e falhas ocorrem em uma ampla área. O vulcanismo e a sismicidade são limitados. Em direção à região de Atar, no entanto, todo o solo do vale está coberto por rochas vulcânicas. Isso sugere que, nesta área, a litosfera se desbastou quase ao ponto de ruptura completa. Quando isso acontece, um novo oceano começará a se formar pela solidificação do magma no espaço criado pelas placas quebradas. Eventualmente, ao longo de dezenas e milhares de anos, o alastramento do fundo do mar irá progredir ao longo de toda a extensão da falha. O oceano inundará e, como resultado, o continente africano se tornará menor e haverá uma grande ilha no oceano índico composta de partes da Etiópia e da Somália, incluindo o chifre da África. Eventos dramáticos, como falhas repentinas e divisão de altas estradas ou de grandes terremotos catastróficos, podem dar ao rift continental uma sensação de urgência, mas, na maioria das vezes, ele divide a África sem que ninguém perceba. Portanto, Assombrados vai se partir sim, só que vai demorar um bocado, a gente não vai conseguir ver. Assombrados, então deixe a sua opinião sobre o assunto e até mais! Também deixe se você entendeu o que eu falei aqui. Abraço! Assombrados! Assombrados! Relatulada é a notícia do Madeira! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu!